O meu nome é Cacá Lopes, nasci em Araripina, sou da terra de Nabucco, Pernambuco, Bifacina, vim ao mundo nas quebradas da região nordestina. A minha profissão, sou poeta cantador, sou senhor, sou brasileiro, cantor, compositor, cordelista e violeiro, sigam espalhando versos no chão do Brasil inteiro. Olha, eu vim para São Paulo, por São Paulo ser essa grande vitrine para quem faz arte, a vitrine do Brasil, a maior cidade do Brasil. Então eu vim para cá em 1984, cheguei aqui no mês de dezembro, dia 28 de dezembro, a gente nunca esquece do mês que a gente chega em São Paulo. Vim com a minha família, pela Itapemirim, vim de ônibus, cheguei aqui no final do ano, em 1984, estou aqui desde 1984, claro que eu volto, ano sem ano não, eu volto na minha terra, na minha cidade de Natal, mas moro aqui nessa cidade que me acolheu tão mesmo. Com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouquinho do sotaque nordestino, eu gostaria de não ter perdido, eu gostaria de ter o mesmo sotaque de quando eu sair lá do sertão, mas a gente com o tempo acaba perdendo um pouquinho, a gente acaba chamando felicidade ao invés de felicidade. Aqui você tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, então a comunidade nordestina em São Paulo é o que mais me representa. A gente vem para São Paulo e quando a gente mora lá no nordeste a gente não valoriza o que a gente tem lá. Quando a gente vem para São Paulo a gente começa a valorizar mais o forró, a barquejada, o repete, o cordel. Então acho que talvez pela saudade dos nossos ancestrais, dos nossos conterrâneos, dos familiares que ficaram lá. Eu acho que para a diversão não tem o melhor do que o CTN, o centro nordestino, eu frequento há mais de 26 anos, 26 anos que eu frequento o CTN, aqui eu considero o melhor lugar para você matar a saudade, para você se alimentar, para você se divertir, é o CTN. Eu penso, acho que a gente sempre pensa em fazer o caminho de volta assim como fez Luiz Gonzaga, nosso eterno rei do Baião. Eu tenho também o cantinho lá onde eu nasci, tenho três tarefas de terra lá onde eu nasci e a gente pretende fazer o caminho de volta, levar lá nossos diplomas, nossos quadros, nossas reportagens, nosso acervo, transferir esse acervo nosso lá para o sertão, lá da Lagoa da Onça em Aralipina. Eu pretendo fazer esse caminho de volta. Valeu sim, como valeu. Como valeu. São mais ou menos 36 anos de carreira aqui em São Paulo, são 36 anos de profissão e valeu pela divulgação do nosso nome, Edivaldo Lopes, depois Cacalocos. Valeu, aqui nasceram duas filhas minhas, me casei no civil lá em Pernambuco e no religioso aqui para não deixar queixas. Então valeu todo, cada passo, cada caminhar aqui nessa metrópole. São Paulo acolheu nordestinos e paulistanos e gente de outras searas, de outros lugares. Então é muito bom, é uma cidade que a gente ama. Eu ainda não tenho uma música para São Paulo, mas eu canto música de parceiros, que falam sobre São Paulo. Eu canto a poesia do Costa Sena, que fala sobre São Paulo, uma viagem sobre São Paulo. Então a cada dia a gente é uma homenagem de São Paulo de certa forma. Ajeita do Sochi, mas em conta daslimina, que falam sobre São Paulo e em Pernambuco. Existei! Arraso! Enfim! 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 Arraso! Ignacio! Enfim! Enfim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.